E aí Estamos aqui na rua Dona Maria Paula, no sentido C Eu vou te mostrar aqui algo que eu já fiz a reclamação, já faz tempo E a antiga eletropaula agora, Emil, não fez nada Veja, isso mano Olha só o estado desse poste mano Olha o estado desse poste mano Olha só o estado do que eu já fiz E aí 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 E aí